Exatamente, portanto, e já agora, portanto, como já podem ver também no live, tenho o senhor Rico, é assim que eu gosto de tratar, porque é rico, é uma rica pessoa, mas mais que isso, é também um homem, é um empreendedor, olha Cláudio, é uma boa oportunidade para o giro ao mundo, porque é o gerente, não sei se é assim que posso dizer, o proprietário da Fidelidade que está aqui nas Galerias de Mira, certo? Eu sou o proprietário das instalações, se fosse proprietário da Fidelidade, aí as coisas mudavam de figura. Ah, pois, mudavam, não tenho dúvidas nenhuma. Se calhar já não dizia bom dia a ninguém, levantava-se só à tarde. Talvez, estou desviado. Boa tarde, não é? Quero agradecer-lhe o facto de nos referir como boa pessoa. Obrigado. Há quem não pense assim, mas enfim, e queria também dar-vos parabéns, porque efetivamente, vocês têm desenvolvido um trabalho, e eu sou ouvinte da rádio, e se calhar penso que vocês ultrapassaram talvez a fase mais complicada, que é o começo até à fase de expansão com alguma dimensão. Bom, acho que têm feito um bom trabalho, penso que poderia ser mais diversificado, daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo. Penso que poderiam entrar noutras áreas que também poderiam ser interessantes para quem ouve. Estas são interessantes, são importantes e interessantes. Estas promovem também mira, que eu acho que é muito importante. E eu lembro-me desde a Rádio Miragem, que já lá vão 20 e tal anos, se calhar ou 30, ou mais de 30 anos, da Rádio Miragem, que teve até um envolvimento com crianças, foi uma coisa espetacular naquela altura, que teve desporto, que teve cultura e etc., como agora tem, e acho que foi muito importante. Esta também é muito importante, divulga, torna público e chama a atenção, que eu acho que é muito importante. Agora, diversificação era uma das coisas que eu acho que poderia ser um campo a explorar. Poderia e deveria, e deveria, e com certeza que vai ser, haja boa vontade de toda a gente, e com certeza que lá chegaremos. Para já, os meus parabéns por esta data, e esperamos que para o ano, cá estarmos outra vez, a festejar mais o ano. É bom para a Rádio, e é bom também para todos nós, é sinal de que estamos vivos. Muito obrigado pela sua presença também.